Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal BPV, eu sou Leonardo Campos e está começando mais uma edição do BPV News. E hoje uma notícia muito bacana que eu quero estar passando para vocês, uma grande novidade que muita gente estava já esperando essa mudança. Então nós vamos falar aqui sobre isso. Esse vídeo está sendo oferecido pelo Serviço de Hospedagem Delta Service. Se você quer um lugar de confiança, credibilidade para hospedar os seus sites, conheça o Serviço Delta Service. O link vai estar aí na descrição e no primeiro comentário fixado. Você sabe que recentemente foi adicionado ao WhatsApp você fazer chamadas de vídeo e de áudio em grupo. Dava para colocar quatro pessoas, três pessoas mais você. E agora recentemente o WhatsApp já atualizou, você pode já checar aí no seu aparelho. Entra em qualquer grupo e vai lá naquele mais com o telefone, você clica ali e vai aparecer a lista das pessoas que tem no grupo e você pode adicionar. E o que mudou, Leonardo? Mudou que agora você pode acrescentar sete pessoas, com você oito. Então agora aumentou, dobrou o número de pessoas que podem fazer ali. Você pode fazer uma videoconferência, uma chamada de vídeo em grupo e também em áudio. Você tem essas duas opções. Então eu achei aí uma mudança muito bacana, muito significativa do WhatsApp que vai facilitar muito. Porque oito são, oito com certeza é melhor do que quatro. Então agora dá para você fazer essa videochamada por áudio, por vídeo com oito pessoas no total, incluindo você. Mas e você? Eu quero saber o que você achou dessa mudança aí no WhatsApp. Bacana, né? Coloca aí embaixo nos comentários a sua opinião, o seu comentário sobre esse assunto. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem todos com Deus. Estou deixando esses vídeos aí na tela para você fazer maratona BPV. Faz o que vale a pena, hein? E como de costume você sabe, nos encontramos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho